Como forma de protesto contra a justiça portuguesa, José Manuel Coelho vestiu-se de presidiário e sentou-se no seu lugar de deputado na Assembleia Legislativa da Madeira. Uma caricatura pelo facto de ter sido condenado num processo judicial que envolvia o Presidente e o Vice-Presidente do Governo Regional. É uma sentença iníquita, injusta, e uma sentença que, na minha opinião, enxuveirou a justiça portuguesa. E eu sei que isso não me admiro porque a justiça portuguesa praticamente está toda debaixo do regime fascista. Quando é um juiz que vem de fora, que é isento, que julga com isenção, eu sou sempre absolvido. Quando é estas ratas velhas que andam aqui feitas com o regime jardinista, sou condenado. Na passada semana, José Manuel Coelho foi condenado pelo Tribunal de Santa Cruz a 18 meses de prisão com pena suspensa por igual período por dois crimes de difamação agravada. O deputado do PTP não vai recorrer num dos próximos processos judiciais. Se for condenado, garante que vai optar pela prisão. Estou decidido a não recorrer desta sentença dos 18 meses. Vou mesmo para si preso, para tudo o Portugal ver, a pouca vergonha que se passa aqui na Madeira, desta justiça pudre e corrupta, está a proteger os crimes do jardinismo e a levar a Madeira ao abismo, à falência, à miséria e à pobreza. Já hoje, o mesmo Tribunal de Santa Cruz absolveu José Manuel Coelho num outro processo judicial. A sessão plenária da Assembleia Regional acabou por ser suspensa, o PSD entendendo não haver condições de trabalho pelo facto do deputado do PTP estar vestido de prisioneiro.